E aí galera, beleza? Esse aqui é um Fusca que nós fizemos com um grande amigo aí O cara que mora aqui perto da cidade de Boituba Na verdade nós já fizemos um Fusca pra ele, um 2.300 Turbo E esse aqui, ele já tinha esse carro, acho que foi feito em outra oficina Só que aí ele mandou pra nós, pra fazer uma, tirar uns vazamentos de óleo no motor E aí acabamos abrindo o motor, refizemos, trocamos a carcaça do motor É um 1.900, aí aumentamos válvula de admissão e escape Tá com válvula 40, 35,5, tá com comando Sport Season 284 Os balanceiros Sport System também Aquele com os eixos embuchados E ele é carburado, ele usa duas Weber 48 IDF Ficou bom, ficou bom o carrinho Apesar que é um carburador que já foi muito mexido nele Mas deu pra dar um acerto Ficou um acerto bom, ficou gostoso A marcha lenta perfeita De andar também Aí eu coloquei um... Ele usa um radiador atrás e um radiador de step agora Antes ele só usava um radiador atrás Agora eu coloquei o de step E ficou muito bom o carro Ficou muito bom Vamos dar uma volta, Fwende Então... Então o Fusca com... O estilo do Fusca é diferente, né? Ele tem toda essa carenagem por dentro Depois eu vou filmar aqui por dentro do carro Ele tem um console com os instrumentos Tudo de fibra, entendeu? Legal, é um estilo diferente de carro, né? E esse aqui ele usa uma aventurinha da Porsche também Aí a fibra é toda pintada na cor do carro Nós fizemos Usamos um nosso rodário 17 5 foros, 5x205 E esse carro aqui ele tem aquele... Um kit Que faz na funilaria dele Que coloca... Coloca os vidrinhos Do split Sabe aquele... O vidro traseiro repartido Depois eu vou mostrar na filmagem por fora É um carro bem baixinho Então é... Se sente muito... Rodário 17 Se sente muito buraquinho A ondulação do sentido Um carro feito pra andar em avenida, estrada, né? Hoje em dia você pegar uma cidade Que as ruas são ruins Eu vivo e tentando andar com o carro Por fora... Tá vendo? Ele é carburado, né? Duas 48 DF E aqui é o... E aqui é o... O carro por fora, tá vendo? É 5 por 35, né? Com freio a disco Um radiador aqui de step O mesmo carro é baixinho Mas nós deixamos ele numa altura Que ele não raspa fácil, viu? Tem que tomar cuidado pra andar Se pegar alguma valeta, alguma coisa É perigoso raspar, né? Tem que tomar cuidado É que nem eu falei pra vocês Olha como ele tem aquele kit Que é adaptado, né? Pra deixar o estilo do carro mais antigo Eu uso um escape Sport System É um que tem o... É um 4 em 1 Ele é... Ele é estilo sidewind Só que é feito aqui no Brasil Com um abafador É silencioso o escape O escape legal Os tubos de uma polegada e meia E a saída Quando a junta o quadrinho Sai com um tubo de... De duas polegadas Não é barulhento É um carro gostoso de andar Não tem aquele barulho Escapamento alto Aqui em Boituvo é final do dia É cinco e pouco já Então agora começa um trânsito aqui Nessa avenida Vou parar o carro E fazer a filmagem por fora Pra vocês Verem como que é o estilo do carro É um carro também feito aqui No interior de São Paulo Esse carro foi feito em Tapetininga Na parte funaria Mecânica A funaria Pintura Eu uso um painel diferente Com os instrumentos do digital E aqui o acionamento Aqui ficou virado pra trás Aí ele aciona por trás E também é É que nem eu falo nos outros vídeos O sincronismo dos dois carburadores Tem que deixar perfeito Não é que nem a injeção A maioria dos carros que eu faço É tudo injetado Mas quando é carburado Os dois carburadores Tem que estar perfeito É por isso que muita... Muita... Muita gente que tinha em Itamar Eu recebo assim Muito em Itamar Com um carburador só Porque muitos mecânicos Acho que não tem a paciência De sincronizar os dois carburadores Deixar os dois perfeitos Funcionando E acha que o carro... Ah, o carro fica gastando Não sei o que E vai lá e coloca um carburador só Mas é... Se você deixar os dois carburadores Equalizadinho Certinho É... Ele fica muito bom Fica perfeito E fica mais econômico Que um carburador só E quando é carburador tem que ter os dois carburadores Mesmo o Weber A outras marcas de carburador tem que ser perfeito O sincronismo dos dois E você ter aquele aparelho que você deixa equalizado cada borboleta Porque você pode ver Os carburadores Ele tem a agulha da mistura E do lado Ele tem uma... Um parafusinho de regular Pra que que serve aquele parafusinho? Pra você deixar as quatro borboletas Aspirando igualzinho na marcha lenta Olha o status que eu falei pra vocês Então galera Como eu te falei Que eu ia mostrar por dentro do carro Olha o estilo do carro por dentro Tá vendo? É um estilo diferente Tá vendo? O carro tem esse console aqui Ele tem o encosto do cotovelo aqui É todo carenado aqui O fio contagiro ali O pressão de óleo O painel dele também Em digital Aí tem a pintura do carro no porta-luva É isso aí galera É isso aí 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 É isso aí